O dia de campo foi promovido pelos alunos do curso de agronomia do Instituto Federal do Paraná, Campos Palmas. Um dos destaques foi a tenda desta empresa que comercializa drones pulverizadores. Hoje é a revolução no meio agrícola e que tem vindo aí quebrando algumas barreiras de produtores, quebrando aí alguns obstáculos aí e tem sido já uma tendência, o pessoal tem conhecido bastante durante a feira, estivemos aí explicando um pouco mais sobre essa tecnologia. As empresas expuseram produtos, já os professores do curso de agronomia apresentaram seus projetos e experimentos aos produtores rurais. É um momento muito bacana, assim, de abrir as portas do Instituto Federal e trazer a comunidade e os produtores aqui para dentro, né? Então é um momento que talvez estivesse faltando, né? Então é uma coisa bem bacana você trazer o pessoal, conhecer o curso, conhecer o Instituto Federal e mostrar que aqui nós temos tecnologias, nós temos pesquisas muito bacanas sendo desenvolvidas aqui e que os nossos alunos estão aprendendo fazendo também, né? Então eles não ficam apenas em sala de aula, nós temos aqui 20 hectares de área onde os alunos têm a oportunidade de fazer tudo, né? De testar essas novas tecnologias e ver se realmente funcionam ou não. Para os estudantes, este é um momento de muito aprendizado. Hoje a gente conseguiu juntar o produtor junto com a instituição e a gente conseguiu demonstrar para ele as coisas que a gente tem aqui dentro além das empresas que estavam aqui também mostrando suas tecnologias. Então a gente conseguiu mostrar para os produtores e o aprendizado a gente ter esse contato direto com eles e conseguir demonstrar o que a gente faz dentro do Instituto, as tecnologias que a gente está desenvolvendo, né? Os projetos de pesquisa que os professores têm é uma gratificação muito grande. Tem bastante produto legal, interessante, uma escultura de inverno nova, que nem lá no primeiro instante que tinha lá. Foi muito interessante, sim, para nós que somos acadêmicos, é muita informação legal e útil para a gente. Já para o produtor rural, a experiência serviu para estudar novas possibilidades no campo. Ainda falta hoje, por parte dos agricultores, mais cuidado. Muitas vezes nós temos um sistema direto plantando, né? A gente não dá devidas condições para o nosso solo descansar, deixar o nosso solo sempre coberto. Agora nós temos uma época de bastante chuva, ainda se vê muitas erosões e nós devemos cuidar bem desse nosso solo, porque o nosso solo é o maior patrimônio. Vai ficar para os nossos filhos, para os nossos netos, então nós temos que honrar esse solo que Deus nos deu, deixar ele sempre coberto, com muita rotação de cultura, com plantas diversificadas, mantendo ele sempre vivo e produtivo. Obrigado.